Tem uma praça aqui, bacaninha, logo a frente aqui é o observatório, olha a hora, agora 4 e 5 da tarde de sábado, aqui é o observatório galera, observatório lunar, tem um telescópio gigante lá de cima, da galáxia, bacaninha. Aqui tem umas pedrinhas pra fazer uns exercícios nos pés aqui, olha. Tem que subir aqui descalço, faz massagem na sola dos pés. Você tá doido, que dor. Ah, suck a dor. Agora eu vou fazer a trilha aqui Nossa Você vai andando aqui Vai massageando os pés Nessas pedras Muito louco Essa é a trilha anti-estresse Nossa, aqui são as pedras miudinhas Nossa, você está doido Que dor Agora aqui tem alguns pontos Tem que pisar no meio Legal, bacaninha Olha os pontos aí Muda É a mesma coisa Aqui já muda Aqui muda de lado Nossa É bem no meio É, está vendo Esse é mais um lado Esse aqui já na lateral dos pés Minhas armas Bacaninha Nossa, e aqui? Aqui é para andar Nas pedras A trilha do estresse Anti-estresse Vixe Esse aqui Você está doido Que dor Itai, itai Itai Ah Ah, adai Diogo Ah, adai Diogo Ah, adai Diogo Ah, e o Japinho já pararam de andar Ah, aqui está de boa Está suave Está tranquilo Agora a outra trilha aqui Das pedras mais graúdas Muito bom Isso aqui fala que é para tirar o estresse Mas você está doido Que dor Nossa, aqui as pedras miudinhas Você está doido Nossa, pai Meu Deus Uhul Terminei Você está doido Aqui, olha Olha aí Vagalubo saiu Vagalubo saiu É bom mesmo Vagalubo saiu